Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal CityGames, eu sou o Will e hoje a gente vai de Street Fighter V. Quero trazer pro canal aqui algumas partidas rápidas no ranqueado pra vocês terem uma ideia de como que eu jogo o Street Fighter novo e eu também vou trazer o Street Fighter das antigas, beleza? Eu vou jogar com o Guilherme aqui, que é um cara que eu gosto de jogar bastante. Se é a tua primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você curtiu o vídeo, dê o like, comente, ative o sininho, beleza? Então aqui a gente vai jogar contra o Davi MCZ. Deixa eu colocar o fone que eu tinha esquecido, só pra eu não ficar surdo no vídeo. Vamos ver se o cara é bom. E aí, tô assistindo um pouquinho de lag já. Opa! Opa! Beleza! Beleza! Oh! O cara foi sujo! O cara foi sujo! O cara foi sujo e me agarrou! Puta! Uma coisa que eu odeio no Street Fighter é agarrada, velho. Mas eu vou ter que apelar também. Opa! Não pule em cima do papai! Se agarrou, também vou agarrar. Pula! Do jeito que você me agarrou, também vou te agarrar, querido! Ah! Esse é um jogo que eu fiquei irritado, galera. Não pule! Opa! Não era! Não era! Não era! Não era! Puts! O cara não tá deixando eu pular. Dá um gancho. Dá um gancho. Não! Caramba! Opa! Ainda bem que ele soltou o fraco, né? O cara foi! Eu vou te falar que eu ganhei numa cagada, galera. Porque eu vacilei ali. Eu insisti em pular em cima do cara o tempo todo. Fiquei um pouco impaciente ali. Eu não fiz o meu jogo, né? Eu fui um pouco ansioso. Mas beleza. Vamos ver se ele vai aceitar lutar de novo com a gente. Se ele aceitar de novo, talvez a gente consiga subir de liga. Depois eu perci mais ou menos um pouco do estilo de jogo dele. Se eu jogar, talvez um pouco mais de paciência, esperando ele. E eu consiga ter mais sucesso. Porque você vê que ele é um cara que ele... Me adiantei demais. Agora sim. Beleza. Beleza. Agora foi top. Conseguimos controlar bem a partida. Foi top. Vou ter que esperar. Ele vai ficar no Hadouken ali. Deixa eu ver. Vamos agarrar. Ele já está irritado, o cara. Ixa, era. Topzera, hein, galera. Mandei bem. Ainda meteu o chapéu de russa. Da guarda-russa. Galera. Foi uma partidinha rápida aqui. Só para esquentar. Vou trazer mais partidas para o canal. Então, eu acho que essa partida não... Subi de liga. Legal. Eu acho que na primeira partida não foi legal. Porque eu não fiz o meu jogo. E nessa segunda partida eu consegui controlar mais o jogo. E o cara ficou um pouco nervoso, né? Consegui deixar o cara um pouco mais incomodado. E essa é a jogada. Beleza? Obrigado aí por acompanharem o canal. Se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê um joinha aí. Valeu. Fiquem com Deus. Fui. Fui.